Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como tirar periquitos lutinos, tá? No caso, pra tirar periquito lutino, você precisa ter os periquitos da linha verde. Aqui no caso eu só tenho o periquito da linha azul, ó, como vocês podem ver. O que seria um periquito da linha verde? O periquito tem que ser amarelo, arlequim amarelo, arlequim verde, verde, tem que ser essas cores mais fortes da linha verde. Aqui no caso meu é linha azul, quais seriam os periquitos linha azul? É o preto, o azul, o branco, essas cores um pouco mais, vamos colocar entre aspas, neutras, tá? Então vamos lá, pra você tirar um periquito lutino, você precisa ter uma fêmea lutina, no caso a amarela, né? Aqui no caso eu tenho a branca, que é a linha azul, e um macho verde portador de lutino. Aqui no caso tem esse machinho arlequim, portador de albino. Com isso, você tira filhotes lutinos, tanto macho quanto fêmea. Aqui no meu, que o caso é linha azul, eu tiro filhotes albinos, tanto macho quanto fêmea. Outra maneira também de você tirar periquitos lutinos, você pode ter uma fêmea verde e um macho lutino. Ou uma fêmea verde e um macho verde portador de lutino. Dessa forma, você vai tirar filhotes lutinos, tá bom? Pode colocar um casalzinho lutino também, macho lutino e fêmea lutino? Pode colocar também, não tem problema nenhum. Aí todos os filhotes que nascerem, vão ser lutinos. Aqui no meu caso, quando eu tenho uma albina e um portador de albino, No caso, a pessoa teria uma lutina e um portador de lutino. Você vai tirar tanto filhotes lutinos, tá? Quanto outras cores mais misturadas, como um arlequim, um verde ou um amarelo do olho preto, tá bom? Dá pra tirar bastante coisinha com um casal mais misturado. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha esclarecido a dúvida aí de como tirar filhotes lutinos. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Curte o nosso vídeo. Ativa o sininho aí embaixo pra você estar recebendo as próximas notificações, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçairodasaves. Eu posto bastante foto lá. E até a próxima!